Dez novas ambulâncias do tipo D, modelo de veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências e que necessitam de cuidados médicos intensivos, foram entregues durante solenidade, que contou com a presença do governador do estado, Rafael Fonteles. Nosso objetivo maior é que não se precise usar a ambulância, que os serviços em cada localidade do estado do Piauí funcionem melhor. Mas é claro que em situações mais complexas, e você não tem como levar a alta complexidade, a UTI, por exemplo, em todas as cidades, é absolutamente impossível do ponto de vista econômico e financeiro. Então o transporte seguro dos pacientes que estão em uma situação de urgência ou emergência é fundamental o uso da ambulância e uma ambulância de um tipo mais adequado como esse, que vai servir vários hospitais estaduais, de Uruçuí, de Bom Jesus, de Corrente, só para citar cidades que são bem distantes da capital e que precisam lançar a mão desse equipamento tão importante. Então aqui é só uma amostra de dezenas de outras que irão chegar ao longo do tempo, algumas adquiridas, outras locadas, então dentro da mesma lógica da segurança pública também. As ambulâncias vão ajudar a melhorar a frota dos hospitais da rede estadual de saúde e melhorar o atendimento dos pacientes que precisam desses serviços. Teresina, Corrente, Uruçuí, Valença, Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Picos, Amarante, Piripiri e Luzilândia, cada um desses municípios receberam uma ambulância. Devido à complexidade da nossa instituição, da demanda de atendimento, a aquisição dessa ambulância é importantíssima. Foi um marco na nossa instituição, porque a gente realmente estava precisando. O Amarante só dispõe de uma ambulância no hospital e uma grande demanda. Existem vezes que a ambulância está transportando pessoas reguladas para Teresina e chega um outro paciente para se tratar de um hospital porta aberta, que atende várias cidades do Médio Parnaíba. Então, receber uma ambulância avançada, toda equipada, é de uma importância significativa para o usuário do SUS. Além da distância, que a gente está de Picos para a capital, a gente também tem um hospital de grande demanda. Somos referência na macro-regional, então o reforço dessa frota e a gente poder contar com a ambulância avançada leva mais segurança, leva também mais agilidade. Segundo o secretário da CESAP, no decorrer do mês de maio, mais hospitais estaduais irão receber ambulâncias devidamente equipadas. Estamos trabalhando para o mês de maio, recebamos mais de 17 ambulâncias para entregar em hospitais do Estado para municípios, não há previsão de entrega de ambulâncias.